Só tá na hora, né bem? Tá bom Olha gente, pra que não haja problema todos os votos foram filmados e tinha a presença de duas pessoas do público e também do Júlio ali na contábil Ah, então quero ver ela filmada Eles avisaram que só na hora está sendo a boxeira meio assim Vamos anunciar então o primeiro lugar do Miss Trans Primeiro lugar Primeiro lugar Pode ir Paulo Não é a primeira vez Peraí Ele quebra Primeiro lugar Corina, não faça isso comigo lá Vamos lá Primeiro lugar do Miss Trans com 9,3 pontos É Vanessa Laura A primeira vez A primeira vez Maria Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.